Depois de quase 15 dias longe de casa, ela voltou. Cansada, não é pra menos. A Neris Nelly encarou 19 horas de viagem até conseguir pisar novamente em solo sorrisense. Antes, fez escala em São Paulo e Cuiabá. Mas a emoção maior foi vivenciada em Santiago, capital chilena. Logo após atingir a marca de 12,77 metros no salto triplo e garantir o título sul-americano no sub-18 dos Jogos da Juventude. Em entrevista para uma TV local, as palavras mal saíram. Pra mim isso é muito importante e é isso. Mesmo assim, ela não esqueceu de quem mais a ajudou. O mestre estava no aeroporto e foi o primeiro a receber o abraço, cheio de gratidão. Ele, sem dúvida, orgulhoso. Principalmente porque antes de chegar ao título, a atleta passou por problemas no tornozelo e existia o temor de não conseguir completar a prova. Mas houve superação. A preparação não foi 100% devido a você ter que ter adaptações, né? A sobrecarga, diminuir, volume de treino, pra que a atleta estava recuperando de uma lesão. Tivemos que acelerar alguns processos de recuperação pra ela poder participar do sul-americano. Então a gente ficava nessa expectativa, né? E ela foi lá e superou todas as expectativas, né? Eu achei que ela ia conseguir saltar acima dos 12 metros e saltou muito bem, né? E com isso trouxe um grande resultado pro nosso país, nosso município. Assim como no Chile, a emoção ainda tomava conta da Neris Nélia. Quando chegou próximo ao nosso microfone, novamente foi difícil encontrar palavras pra descrever a experiência vivida em Santiago. Como, tipo... Ai, meu Deus do céu! Calma, respira, agora vai! Era bem forte as meninas, estavam tão bem ranqueadas quanto eu. Mas eu tava muito confiante, né? Na prova, eu acho que isso me ajudou bastante. Quando aquele avião pousou aqui em Sorriso, a Neris Nélia trazia na mala não apenas a medalha de ouro e o título sul-americano, mas também veio junto com ela uma sensação impagável. Missão cumprida, né? Eu vim com esse pensamento e eu tô muito feliz com essa conquista, foi muito importante para mim. E assim, ela foi pra casa, acompanhada do seu mentor e com esse sentimento de missão completada. E aí está, Neris Nélia.